No mais amigos, se não bastasse o despreparo, a incompetência da comissão que ficou à frente desse processo eleitoral aqui no município do Eusébio, eu quero informar de que a apuração que acontece aqui no prédio da Autarquia Municipal de Meio Ambiente da AMA, os amigos, os correligionários, os apoiadores que desejam acompanhar o processo da apuração dos votos estão sendo impedidos. Eu queria convidar aqui a Jaci, que é uma das pessoas que tem o seu candidato, que veio acompanhar de perto essa contabilidade dos votos, foi barrada aqui. Não quero aqui pesar a responsabilidade aos guardas municipais, porque possivelmente tem ordem superior. Jaci, para você, como é que você se sentiu sendo moradora eleitora da cidade, chega aqui na intenção de achar que está havendo uma transparência na soma dos votos e barrada dessa forma? Um absurdo, Marquinho, um absurdo. Nem em campanha para prefeito e vereador acontece isso. Isso é um absurdo. Agora, o que eu acho interessante é que na própria comissão existem funcionários da prefeitura e tem candidato, que não era para ter, diferente de mim. Eu sou funcionário da prefeitura, tenho meu candidato, mas eu não trabalho em comissão. Aí quer dizer que eles podem e a gente vem na maior alegria para realmente festejar a vitória dos nossos candidatos e a gente é barrado aqui com o portão fechado. Tá certo? Isso é um absurdo. Esse impedimento de apoiadores não terem acesso, coloca em xeque a transparência desse processo, dessa contabilidade dos votos. Com certeza. Totalmente contra a gestão, que é totalmente transparente. Transparente. Doutor Asilom, sua gestão é totalmente transparente. Então, quero aqui lamentar profundamente a forma como essa comissão vem conduzindo esse processo eleitoral. Eu reafirmo de que hoje essa comissão assinou o seu atestado de incompetência e se não bastasse agora, os aliados e os correligionários dos candidatos estão sendo impedidos aqui na entrada da Autarquia Municipal de Meio Ambiente de poder acompanhar a apuração dos votos. Quero lamentar e informar a você que nem adianta talvez estar aqui porque será impedido pela segurança que foi montada por essa comissão que julgo mais uma vez é o reflexo da incompetência nesse processo eleitoral. Quer falar mais alguma coisa? Sim. Já que a gente não podia entrar, eles poderiam pelo menos ter usado de uma maneira de colocar alguma coisa aqui, uma câmara. Ter usado as redes sociais. As redes sociais e colocar aqui fora a gente vendo a contagem dos candidatos, entendeu? Pelo menos a gente ficava aqui, mas a gente ficava contente em relação à contagem. Realmente a gente vê que é uma coisa ilegal isso que estão fazendo. Eu quero reiterar, não quero responsabilizar aqui os agentes, os guardas, porque eles estão apenas...